O Davi escapou do paredão na prova bate-volta e a Pitel lá no quarto da líder Giovanna está revoltada e ela esculhamba o Davi. Já deixa seu like, se inscreve, vamos ver. Porra, tudo que a gente poderia fazer para colocar os três paredão a gente fez. Quase deu certo, quase deu certo. O Brasil é testemunha que a gente tentou e todo mundo se organizou direitinho, todo mundo puxou a votação. Caraca velho, mas esse poder aqui, esse aqui que eu já guardei a licença, eu nunca ia imaginar que fosse vetar o negócio do anjo velho. Nunca. Nossa, lá fora o Brasil devia estar assim. Está feliz por você não significa que você não está triste pelo outro. Tudo bem, eu entendo, só que tudo para ele é porque ele é o consagrado do Brasil. Ele é o protegido de Jesus Cristo, só ele é iluminado. E é dele? Ai, é umas coisas. E é dele os três milhões. E passar? Chegou atrasada. Tá arrumando maior papo aí. E é dele os três milhões. Era para alguém ter entrado no banheiro antes deles entrarem no quarto. Porra, caralho. Ele não foi direto. Me escuta aqui, Giovanna. É verdade. Esse pessoal é maldoso, né? Vocês viram a cara deles, né? Após o Davi vencer a prova bate e volta, todo mundo com um olhar maléfico para o Davi. Deixa seu like, se inscreve aí. Valeu!